É tão raso o meu amor Tu és digno e eu pobre pecador Um tão frágil coração Faça dele teu e ponho em tuas mãos Como está escrito Que salvo pela graça eu sou Pela fé em ti Quando eu pensei saber o que era a vida Ele veio me mostrar a eternidade Onde o pecado abundou Superabundou a graça Tua graça me alcançou 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 Como está escrito Que salvo pela graça eu sou Pela fé em ti Quando eu pensei saber o que era a vida Ele veio me mostrar a eternidade Onde o pecado apontou, superapontou a graça Tua graça me alcançou Onde o pecado apontou, superapontou a graça Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Eu sou salvo pela graça Eu sou salvo pela graça Eu sou salvo pela graça Onde não havia saída Tua graça me alcançou Onde não havia esperança A tua graça me alcançou A tua graça me alcançou Onde não havia saída A tua graça me alcançou Onde não havia esperança Vamos declare bem forte Que você foi alcançado por essa graça Onde não havia saída Onde não havia esperança A tua graça me alcançou 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 Obrigado.